Fitness É o Rosinho É a nossa ideia, amigo Sempre mandando pra elas Brita do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassou De lado De quatro É tudo chane pra te dar naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassou De lado De lado De quatro É tudo chane pra te dar naquele trato Preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De lado De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassou De lado De quatro É tudo chane pra te dar naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassou De lado De quatro É tudo chane pra te dar naquele trato E o trato E o trato Dentro do carro E aí, gostaram desse vídeo? Fit Dance é a maior comunidade de dança do planeta E eu vou deixar uma dica importante pra você Ativa o sininho pra você não perder nenhuma coreografia Tem coreografia todo dia O quê? Você ainda não está inscrito? Pega essa Se inscreve Ativa o sininho geral, hein? E vem fazer parte dessa comunidade Fit Dance Juntos nós felizes! Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amassou De lado